Oi, tudo bem? Aqui é da 7ª Agência Imóveis de Itanhaém. Estamos aqui no bairro de Suarão, num local residencial com bastante moradores. Dá uma olhada só nessa rua, olha que bacana. Rua Calçada, próximo a comércios, escolas, farmácias, mercados. Tem duas linhas de ônibus que passam por aqui. Esse é um dos melhores bairros de Itanhaém pra se morar. E eu vim te mostrar uma casa novinha que acabou de entrar à venda. Olha só que bacana. Os muros são altos, portão de madeira, a calçada é feita com todo o capricho. Olha só que bacana o desenho que eles formaram no chão. Vamos dar uma olhadinha nela por dentro? Ó, aqui você tem um piso no quintal antiderrapante, de ótima qualidade. Logo na entrada a gente já vê a ducha de praia. Telhado estilo colonial de duas águas. Muito bacana, né? Tem vários detalhes de acabamento aqui que a pessoa teve muito bom gosto. Olha só, janelas de alumínio branco. Aquele que tem uma grande durabilidade. A pessoa colocou calhas no telhado todo pra poder proteger. É um investimento. A pessoa gastou bastante. Mas a casa fica bem mais bonita e bem mais protegida. Olha só que corredor largo. Dá pra ir até o final. Aqui a porta da sala. Madeiramento bacana, tudo invernizado. Janelas são bem largas. Vamos dar uma olhadinha lá na parte do fundo primeiro? Depois a gente vê a casa por dentro. Ó, aqui seria a porta da cozinha. São duas portas de entrada. Tem moldura em volta das janelas e das portas. É uma casa bem caprichada. Ó, aqui a lavanderia coberta. Dá pra você colocar uma máquina de lavar. Não vai tomar chuva. E aqui no fundo, ó. Tem essa área coberta. Seria uma edícula. Que tá prontinha pra você fazer a sua área gourmet. Já tem lugar pra você colocar o tanque. Colocar a churrasqueira. Colocar a pia. Aí fica a seu critério. E ainda tem um espaçozinho bacana aqui atrás. Dá pra reunir a família e fazer uma festinha. Ali entre a laje e o telhado, né? Tem um espaço do sótão. Que você ainda pode aproveitar pra guardar alguma coisa. Bem bacana, viu? E é uma casa novinha, cheirando tinta. Esperando por você. Vamos entrar pela sala? Ó, piso claro. De cerâmica de qualidade. Ficou uma casa clara e arejada. Aqui seria um dormitório. É um dormitório na frente. E a suíte nos juntos. Então, esse projeto, ele privilegia bastante o espaço dos quartos. Você vê que o quarto ficou bem amplo. Dá pra você colocar aí sua cama, guarda-roupa, armário. Dá pra aproveitar bem o espaço, viu? E aqui seria a famosa sala estilo americano, né? Com balcão, dividindo o ambiente. Revestimento cerâmico até o teto, na cozinha. Aqui um balcão de granito, pra separar o ambiente. Ali nós temos o gabinete. Na pia da cozinha. É uma casa bem ampla, arejada. Você passou um paninho úmido, ela tá limpinha. É uma casa bem prática, né? Tipo casa de praia. Ela tem toda a documentação. Dá pra gente fazer financiamento por banco. Sacar o seu fundo de garantia. Chama a gente em particular aí, pra fazer um orçamento. Ver quanto que fica. Qual o valor que é necessário pra dar de entrada. Quanto você vai pagar por mês. Ó, aqui é o banheiro social. Também com revestimento cerâmico até o teto. Já tá com água e luz ligada. Tá prontinha a casa. É só você fazer a mudança. E pagar, né? É claro. Ó, aqui é a suíte. Tá no tamanho bom também. Revestimento cerâmico. Na casa toda. E é uma vizinhança bem tranquila, viu? Tem bastante morador. É tudo família. É um local bem residencial. Aqui o banheiro da suíte. Essa casa tá prontinha esperando por você pra vir pegar a chave e curtir a sua casa na praia. É isso aí. Mais uma casa disponível à venda pra vocês. Essa casa tá pra um preço bem bacana. Vem fazer um orçamento aqui com a gente. Chame em particular. A gente estuda aí o seu perfil. Vê qual banco te dá as melhores condições. Nós somos a sétima agência imóveis. E estamos aqui à sua disposição. Vou terminar esse vídeo por aqui. Mostrando a fachada da casa em mais detalhes. E qualquer coisa, é só chamar a gente em particular. Um abraço. Fui! Fui! Tchau, tchau